Mas e aí, o que vocês acharam do episódio de ontem, gente? O episódio de ontem, muito bom, um dos melhores, não vem ainda, muito maneiro, mano. Foi bom, foi bom, mas foi... Foi tenso, foi tenso. Faltou isso aqui, ó, a gente... Nossa senhora! Se você não viu, muta aí, vai pegar uma água. Mas, mano... Nossa senhora! Foi... Foi... Foi, definitivamente, o episódio que chegou mais perto de Shang e Gizu morrer. Foi, foi definitivamente... Foi o que passou raspando, moleque! Nossa, era só... Não, era só uma olhada torta ali e acabou. Acabou, mano. Nossa senhora! Foi perto. Mas... É... Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Só um... Um tico-tico, acabou. Acabou, mano. Nem teve criatura... Então, exatamente. Foi o episódio mais... Chegou mais perto do Gizu e do Shang de morrer e nem teve criatura. Nem teve criatura. Foi só emoção. Ô, mas foi mal da hora, mano. Foi mal maneiro. Foi mal maneiro, velho. Um pouquinho antes do intervalo ali, você já ficou... Ih, que da hora! Ai, que legal! Ai, mano. Palavra boa. Maneira é palavra boa. O que o Shang de querendo no tênis... A hora que você olha o Shang, o Shang já tá sem o tênis. Só olhando pro tênis, assim. Você nem percebe que ele tirou o tênis e já tá de meia. Só esperando pegar o tênis. Essa foi boa, mano. Eu adoro... Eu adoro as interações. Mano, é muito bom. É muito bom. Eu quero ver o Gizu falar com aquela menina de novo. Melhor interação da temporada. Ah, mano. Foi muito... Ímpar! Eu quero! Eu tenho que ensinar... O Gizu tem que ensinar o Shang de como que faz pra ganhar. Porque o Gizu é muito bom nisso. O Gizu é muito bom nisso. Aí tem que ensinar o Shang de depois como que faz. Como que faz pra fazer. Entregou muito o Gizu falando com a Rita. Foi o tudo ou nada ali, mano. E ao mesmo tempo não teve tanta coisa. Porque tava de saída. Ah, mano. Porque não dá pra forçar a barra também, né? Não dá pra forçar a barra porque... Eu entrei no negócio e tinha pessoas socando outras na cara. Então eu tive que... Eu tive que escolher pra onde eu ia. Não deu tempo, mano. Porra, se ninguém tivesse socando ninguém na cara... Dava tempo do Gizu ter uma conversa. Dava tempo dele ter falado, trocado um papo. Mas não. Não. Deu só no final ali. Cinco segundos de interação. Como o Gizu sabe colocar piercing e não tem nenhumzinho... Ué. Dá pra você colocar nos outros sem saber... Sem ter um. Mas você confiaria? Bom. Os quatro que os cinco, na verdade... Né? Confiam um no outro. Então... Então tá tudo certo, entendeu? É tipo você confiar num tatuador sem tatuagem, sabe? O body piercer sem piercing. É umas coisas assim, sabe? É um negócio... Você confiaria? Você confiaria? A Rito fez história em cinco segundos. Não, aí que tá. A Rito também entregou tudo, né? Tem isso. Tem isso também. Todo mundo se entregou ali. Deu... 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 Deu match. Casal com mais química do RPG. Deu match. É o match. O match, gente. Matizão. Todos que escutam a Léo se dividem o mesmo neurônio. Ah, mano. A hora que apareceu ela com a camiseta da Léo, eu fiquei... Ai, que coisinha mais fofa. Muito fofinho. Muito fofinho. Muito, muito fofo. Aperta B. Mano, tá sendo muito foda jogar essa... Essa temporada, mano. Tem que apertar B sempre. B é a letra, mano. Mas o foda é que... O Chico recebeu um teclado lá e não tem B. Aí é foda. Não tem B no teclado. Aff. Porra, B é a melhor coisa. Teclado não tem B mesmo. Putz. Putz. B ou B? É mó igual. É mó igual os dois. Aham, aham. Aperta, aperta. Escreve B no teclado do Chico. Eu não consigo. Não dá. Não dá, mano. Não dá pra escrever bochecha. Não dá. O máximo que dá pra escrever é símbolos. É um símbolo, né? Tudo. Então é aquele símbolo. De novo e de novo. Que teclado chato, mano. Muito chato aquele teclado. Só tem uma coisa. Só tem um negócio. Aff, velho. Muito chato. Paia demais, mano. Paia demais. Você olha ali. Você fica... Mano, que chato. Porque ia ser só um monte de B. Ia ser muito legal, mano. Ia ser muito mais legal. E ele nem tecla nada. É. Ele dizia... Ah, mano. Chatão. Paia. Paia, mano. Paia. Que chato, mano. Mas pelo menos todo mundo lembrou, né? Todo mundo lembrou. Está lembrado. Aí o... O Rakim. Só pra sim, né? O Rakim. Ah, sempre que pra sim... Rakim. Rimou. Rimou. Sempre que pra sim, Rakim. Só pra sim. Só pra tá lá. Pra bater o recorde de ele estar em todo lugar possível, né? Eu acho que... Todos os tempos... Tudo. Tem o Rakim. É o slogan. É o slogan. É o slogan, é o slogan. É onipresente. Amém, né, mano? Amém. É muito bom que você vai pesquisar... Ordem Paranormal no YouTube. Aparece... Ordem Paranormal. Paranormal. Ordem Paranormal. Aqui, ó. Aqui, ó. Ordem Paranormal. 1. Calamidade. Rap. Descontração. O descontração é foda, mano. React gacha. Descontração. Ah, mano. O descontração é muito melhor, mano. Descontração. Mas é porque isso aqui, o Paranormal, é porque o YouTube, acho que ele bloqueia a palavra paranormal. De ter pesquisa e tal. E aí eu não sei como que aconteceu isso. Porque, ó. Você que tem paranormal, ele para. Entendeu? Ele para normal. Ele para o... O... Uma sugestão. Uma sugestão. Entendeu? Aí, para normal, ele fica. Ah, o sinais do outro lado tá aqui, ó. Sinais do outro lado tá escrito certo. A única coisa que às vezes acontece é que no Twitter fica sinais de outro lado. O pessoal começa a escrever errado as hashtags. E aí começa a entrar no trending topics o errado. Mas aí os sinais de outro lado ainda passa... Passa mais ou menos, sabe? Mas tem uns que fica muito errado. Tem uns que fica muito errado. Tem os sinas. Sinas do outro lado. Sinas. Sinas do outro lado é... Segredos do outro lado. Tem que subir a hashtag descontração no Twitter. É. Isso é bom, mano. Sinas do outro lado.